Com quase 50 partidas pela seleção brasileira no currículo e veterano com participações em Copa do Mundo em 2014, Oscar está prestes a completar 6 anos sem vestir a camisa canarinho. Mas mesmo completamente fora do radar de Tite e também de quem acompanha a elite do futebol internacional, o meia-campista fatura mais do que os 27 dos 28 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos amistosos da data FIFA contra a Coreia do Sul e Japão. Isso porque o ex-atleta do Inter ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. No Xangai Port, clube chinês onde atua desde que resolveu deixar o Chelsea e o futebol europeu, em janeiro de 2017, o salário do meia-campista na Ásia é de 24 milhões de euros por temporada, cerca de 121 milhões de reais. Exatamente o mesmo valor que o Real Madrid, vencedor da última Liga dos Campeões, paga pelo centroavante francês Karim Benzema, simplesmente o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. Em todo o cenário global do futebol, somente nove atletas possuem rendimento maior que Oscar, como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Gerard Bale, Cristiano Ronaldo, André Ziniesta, Erling Haaland, Eden Hazard e Neymar, que é outro brasileiro no top 10 dos jogadores mais bem remunerados da atualidade. A questão é, como o autor do único gol da seleção na histórica derrota por 7x1 para a Alemanha nas semifinais da Copa de 2014, consegue ganhar tanto dinheiro, mesmo sendo um nome cada vez mais distante de compor a elite do futebol. Mas antes de saber o motivo por que o Oscar ganha tanto dinheiro na China, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer e trazer mais vídeos de qualidade. E bora saber o real motivo por que o Oscar ganha tanto dinheiro na China. Oscar é um nome de peso naquela época. Titular absoluto na seleção brasileira e jogador de grande time europeu, que era o Chelsea da Inglaterra, Oscar brilhou os olhos dos chineses, onde a segunda maior potência mundial resolveu contratar o jogador e pagar um enorme salário a ele. E ainda o Oscar só tem um dos 10 salários mais altos do futebol mundial, porque seu contrato atual ainda é do tempo em que a China gastava horrores para atrair a atenção de toda a Ásia. Naquela época, no final de 2014, a segunda maior potência mundial, que é a China, governada por Xi Jinping, declarou em alto e bom som que a China seria uma potência no futebol. A prioridade do governo chinês era atrair a atenção do continente inteiro da Ásia e dos europeus. Eles queriam montar uma liga muito forte em seu país. Desde o início de 2015, a China investiu cerca de 125 bilhões no gigantesco mercado da bola. E Oscar era um grande nome naquela época. Titular absoluto na seleção brasileira e jogador de grande time europeu, que era o Chelsea da Inglaterra, eles contrataram grandes nomes e jogadores que era acostumado a defender os clubes mais poderosos da Europa. Ao longo da década passada, o país mais populoso do planeta contratou nomes como Hulk, Paulinho, Ramirez, Carlitos Tevez, Javier Masquerano, Ezequiel Lavezzi, Ricardo Carvalho, Anelka, Drogba, Gervinho, Exelvitzel e Carrasco. Graças a uma política de salários inflacionados e bens superiores ao que eles recebiam no velho continente europeu, mas mesmo oferecendo grandes rios de dinheiro, Ronaldinho Gaúcho teria recusado uma oferta de 105 milhões de dólares para jogar na China. E o português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador naquele ano, recusou uma oferta de pouco mais de 300 milhões de dólares para jogar na China. Mas como se diz o ditado, dinheiro não leva desaforo para casa. E depois de gastar muito dinheiro, o governo chinês viu que não era tão bom a ideia de gastar rios de dinheiro na liga de seu país. E esse cenário mudou radicalmente nos últimos anos. Para tentar restaurar a saúde financeira no futebol local e evitar o processo de falência dos clubes locais, o governo da China criou uma regra que proíbe salários superiores a 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais por ano no país. A lei entrou em vigor em janeiro de 2020, mas ainda não se aplica ao Oscar, porque ele havia renovado seu contrato com o Xangai apenas um mês antes dessa lei entrar em vigor. E por isso, até o fim do seu vínculo atual, em novembro de 2024, o meia-campista continuará recebendo seu salário de top 10 dos jogadores mais bem pagos do mundo. E agora com 33 anos, Oscar queria deixar a China e voltar para o futebol brasileiro. Mas pelo que tudo indica, isso só vai ocorrer na próxima janela, pois os chineses de fato toparam liberar Oscar por empréstimo. O grande problema foi a demora para esse documento chegar. A atualização sobre esse negócio é que o craque entrou em cena junto com seus representantes para os chineses mandarem a documentação. Mas os chineses voltaram atrás e não enviaram a documentação do atleta. A postura do jogador surpreendeu até os dirigentes do Flamengo internamente. E para o Oscar jogar no Flamengo, ele abriu mão de muito dinheiro para isso acontecer. Tanto é que os chineses não iam pagar nada para ele nesse período no Flamengo. Ele já acertou seus salários de aproximadamente 1,5 milhões de reais por mês. O atleta sentiu a necessidade de expressar seu desejo aos asiáticos para a transferência oficialmente ocorrer. Mas como a data limite para a janela de transferência era até o dia 15 de agosto, os chineses enrolaram para enviar o documento de Oscar e ele não pôde ser registrado pelo Flamengo. E com isso, o seu empréstimo para vir no Flamengo não deu certo. E ele vai ter que voltar e jogar no Xangai na próxima temporada. Até a janela de janeiro abrir. E me diz aí pessoal, se essa contratação tivesse dado certo, será que o Oscar seria titular na equipe do Flamengo? Comenta aí e espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou! E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.